O programa Minha Casa Minha Vida está em Juazeiro, na Bahia, onde vão ser entregues mais de 1.400 unidades habitacionais. O repórter Leandro Alarcon está lá e traz mais informações pra gente. Olá, Leandro, boa noite. Olá, Isabela, boa noite. O residencial Juazeiro 1 está pronto para receber quase 6 mil moradores. Das 1.480 casas construídas aqui, 45 foram construídas com adaptação para pessoas com deficiência. Além desse condomínio, ainda estão sendo construídos mais dois residenciais aqui no local, o Juazeiro 2 e o Juazeiro 3. O investimento total nessas obras é de quase 90 milhões de reais. Segundo o prefeito aqui de Juazeiro, Isaac Carvalho, os benefícios alcançados aqui no município, graças ao programa Minha Casa Minha Vida, vão além da redução do déficit habitacional. O empreendimento estruturado, ele contribui com certeza com a melhoria da saúde do nosso município, da educação do nosso município, da qualidade de vida, o equilíbrio econômico e social. Isso com certeza o empreendimento traz, porque além de estrutura de pavimentação, saneamento, drenagem, abastecimento de água, iluminação, ele vai também compor com equipamentos públicos, como creches, quadras, escolas. Então isso tudo tem centros comunitários, vem criar uma maior integração das famílias e promover um desenvolvimento social muito melhor e assim dando uma qualidade de vida melhor à nossa sociedade. O programa Minha Casa Minha Vida já beneficiou mais de 9 milhões de pessoas em todo o Brasil. O vice-presidente de habitação da Caixa Econômica Federal conversou com a imprensa aqui em Juazeiro mais cedo e fez um balanço do programa em todo o país. Nós estamos falando de um programa que vai beneficiar em torno de 12 milhões de pessoas e que em termos de investimento na economia já foram colocados em torno de 270 bilhões de reais. Ou seja, beneficiando tanto um segmento que em condições normais não teria condições de adquirir um imóvel, como também incentivando a indústria de construção civil e gerando renda e emprego. A presidenta Dilma Rousseff vem aqui a Juazeiro amanhã para participar da entrega das chaves aqui no residencial Juazeiro 1. Isabela. Tá certo, Leandro. Bom trabalho para você amanhã então. E obrigada pelas informações ao vivo aqui no NBR Notícias.